Como fez a minha gigante, eu vou derrubar Só com a força da unção, com além dos meus limites, vou me superar Só com a força da unção, como fez a minha gigante, eu vou derrubar O vento do Espírito passou e fez logo chover, e o que estava no deserto fez de novo florescer Só com a força da unção, com além dos meus limites, vou me superar Só com a força da unção, com além dos meus limites, vou me superar Só com a força da unção, com além dos meus limites, vou me superar Só com a força da unção, com além dos meus limites, vou me superar Recebido tudo de novo, mas com porção maior Os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, cada uma das promessas, também cumprirá Só com a força da unção, com além dos meus limites, vou me superar Com a força da unção, com além dos meus limites, eu vou derrubar Com a força da unção, com além dos meus limites, eu vou derrubar Só com além dos meus limites, eu vou derrubar Com a força da unção, com além dos meus limites, eu vou derrubar